Rapaziada, mais um vídeo pro meu canal, ó, dessa vez aí eu tô gravando com o Geroso, mano, salve aí, Geroso. Salve aí, rapaziada. Porra, mano, eu não gravei o primeiro round, mano, foi 4 fatal, mano, de AK-12, mano, nossa, foi mó lindo. Podia ter gravado antes, mano, Geroso pagou pau. Foi bonito, foi bonito. Ai, eu comecei a jogar agora, que agora o pau quebra, Geroso. Cara, até chorou. É, mano, eu mostro até no chat, lá, ó, no VAC, VAC, lá, por fatal. Nossa, o cara lá que é o voluno. É, postar lá no meu canal, lá, aqui, eu tô louco pra pegar a porceria, mano, eu acho que é a Geroso. Será que eu posso entrar no seu canal depois? Oi. O cara lá na ponte, nossa, o cara acabou com o Rio, já. Boa, tem cara lá. Essa chave aí é pra abrir a nova caixa, ou, Luiz? Tu sabe onde que tu vai rodar as facas lá? Vai vir por baixo, Geroso. Não, aí tipo, tu vai rodando as facas lá, aí uma hora tu vai ganhar a caixa que tem lá, uma caixa dourada. Boa, salvou, viado. Tem cara no 2. Aham, olha, tem sorte, eu rodei 30, 20 caixas, ganhei 5 caixas, cara. Dei de cara com a gaia do cara. Aham. Minha FPS começou bugada, mano, tem 60 FPS. Que porra é essa? Limitado. 244 aqui. Aham, bugado, mano. mais bestas de jogo, tá? base vai pegar esse cara no single, rapaziada tá na base, Guirouza tá indo pro ar certeza que os cara tem pro ar tá, tá, tá lá no 2 já ah, meu FPS tá bugado 61 de FPS tá aqui, ó, voltou ah, não foi single foi single, mano, foi na cabeça Guirouza, tá aí Guirouza, tô conversando com o pessoal do TS de lá, rapaziada também me volta aí enquanto eles são nas balinhas aqui delay, né vai ter embaixo com o Guirouza vai ter embaixo com o Guirouza lá, ó vou marcar a favela aqui porque tem um off base e o cara não tá marcando tem um cara com o Guirouza tem um cara com o Guirouza tá com o Guirouza tá com o Guirouza tá com o Guirouza vai ter um ataque tem um ataque tá com o Guirouza vai ter passado mesmo passa o B Guirouza, os cara vai descer no set lá o cara tá atupa descer aqui, mano eu tô indo eu tô indo os cara agora tá juntado já ó, C4 o Julião deram pra C4, hein o cara tá dando o bom, eu vou lá os dois lá não, C4 tá em mim aqui aham, pode pô tava no TS aí, né tá com o T3, né Eu tava lá conversando com o rapaziada É, eu escutei essa conversando com o cara aí Ficando o bagulhinho da caixa Ó tá vindo um pela esquerda tua aí Ô gordo Vambora, vambora, vamo pegar, vamo pegar Puxa o cara, vai Matou um Ele tá aí em cima, na direita tua 30 segundos left 30 segundos left 30 segundos left Deixa só o barulho aí, você pegar C4 Corra, atrás dele É, um X1 Então Caiu no bomb Acho que foi pra B mano Acho que foi pra B mano Não dá tempo não Ah deu tempo Quer dizer que você é bom então Aí, sou algo acima de Z né Ah tá brincando Ó o Miei e o 5 mano Objetivo completo Esse mapinha aqui eu jogo bem mano Costumo jogar bem esse mapa aqui Até hoje eu não sei jogar nesse mapa Meu pior mapa nesse jogo É Old Temple mano Old Temple eu não consigo jogar mano Não cara, no começo cara Eu não gostava desse mapa aqui nem fudendo cara Não sabia jogar cara Ah mano, eu joguei tanto esse mapa cara Tanto cara, que Nossa, deu até enjoo do ódio cara Isso aqui muito é mapa de CF mano Cai CF pra caralho esse mapa aqui Não, CF vai demais no mapa Vai passar na rampa ai o gueroso Vai passar na rampa ai o gueroso Vai passar na rampa ai o gueroso Ela aparece um pouco aqui ela mesmo Passou Ele vai entrar lá Boa Ah então Tem mais Tem mais eu na porta Morreu Nossa mano Minha FPS ta em 80 lá Troca com os caras Fica todo bugado mano Meu jogo Que delicia Mais uma Bugadation meu jogo rapaziada Mano mas eu não to com o FPS cravado Me deu uns 40 Bugadaço meu jogo Os cara atualiza Os cara atualiza Os cara atualiza Os cara atualiza o jogo adiciona arma skin e tal Mas não corrige os bug mano Entendeu? É os bug que é bonitinha É Eu matei o cara na h&i que to Ai Ai dá onde eu Northern Oh tá onde eu dá um Eu dou e Nossa mano a segundo Eita viado, que saudade de uma bala hein? Da caldo c4 Aqui o outro aqui Eita O farguinho Você chegou a jogar com o farguinho não né? Não Os caras aqui que tudo mano da sala, isso que é foda É uma audição dos meus vídeos mano Eu começo a gravar, começo a jogar bem E os caras começam a quitar do outro time mano Isso que é foda Ligeroso Vou pegar um pokémon Pera ai, deixa eu abrir a ponte aqui Tem um cara abrindo favela Tomou lá Tanta neguinho Tá plantando aqui já A ponte Mano, meu fps tá uma bosta Troca com o cara, meu fps vai pra 30 Tem um cara aqui ó Tem um cara aqui ó Vem aqui também Tem uma base nossa, base nossa Base nossa Base nossa, base nossa Base nossa Base nossa Boa guiado Que falo Base nossa não cara, agora que eu Base dos caras Base nossa Eu tô lá olhando pra trás Lá no, no agulha do 2 Eita Ah Tem um cara na 1 Tem? Tem Ah O veado surgiu Nossa Um monte de gaia Carai Os cara me prendeu com gaia aqui Virou as costas Virou as costas Não dá raiva Os cara que esconde atrás dessas caixas que vara Os cara sabe que bagulho e vara Ainda esconde atrás das caixas Aquele vídeo daquele mapa lá cara Os cara perguntando O vidro vara? Falei vara não Fui atravessar o vidro lá Os cara me encheu de bala Teve aquela também que vocês tentou plantar duas vezes Eu peguei os dois que tentou plantar Um foi eu sei e o outro o sniper lá Falei Fazer essa smokezinha aqui ó HIV Acho que pegou em Tá na porta do bumbi Eita um cara lá na liberda ponte Errei HIV Ah smoke É bom Vai plantando Esse cara me varando aqui Me ajuda aqui ô O Gueroso Pode ir pode ir Você tá ligado aqui Tem muita gente aqui Deveu o cara Olha o cara em cima Olha o cara em cima Olha o cara em cima Ele pulou Tô louco O cara tem coragem Ai meu Deus Ai meu Deus O cara vai a smoke pra defusar a bomba Ele não lembra o que a bomba tá? No CS No CS No CS Já aconteceu isso comigo Plantei Esqueciam que a C4 tava Smokei Não eu matei os TR Fui pra defusar Smokei a C4 Esqueciam que a tava Não piscava Não piscava Porque meu brilho no CS Era muito Era muito pouco Não brilhava Ah até o sniper não Ai mandaram hi aqui Sorte que escapei Tu abre que eu entro Tu abre que eu entro ou gordo? Espera tem um cara ficando na 1 Vai cruzado Eu vou na sua direita E você vai indo Olha lá Na porta do bomba tem 1 E vai ter um Costa Boa Acho que tem um embaixo aqui Falei Tinha um nas costas Ai Nossa Na hora que eu saia Vem velho Olha que cara safado Na porta é isso Matou Arminha do cara boa Ele saiu lá só as costas Gueroso o cara lá do nosso time Cuidado Eita Camelinho Não tem ninguém na porta Tem Tá na porta da frente Recuo Por favor Lá pra arpa de trás Pra aquilo É Só um momento Pô O cara safado mano O cara esperou sair lá do Do bagulha das costas lá Pra poder ruxar Eu não sei se Se os cara corrigiu esse erro Mas jogar com lagado não tava dando não Tava não mano Eu acho que não corrigiu ainda não Com coco limite ping Tá em baixo Tá em baixo Ele vai na ponte Escondeu de mim mano Ai que dois lados Carai mano Os cara Os cara já to tomando pra isso Desse lado mano Eita Os cara Tu já tava minhas costas Eu vou lançar Miki nadido Vamo tentar um A Olha o A não B né Nem tenta nenhum B até agora O meu aqui tá travando pra carai também mano Eu jogo com 199 de 200 FPS mano É com 65 lá Foda Deixa eu pegar a C4 Que não é mais um Mais um B agora Vou smocar meio Que não é fácil Os cara não vai valhar né Não tem cara ali Boa Tem um cara aqui mano Peguei Vou lá velho Peguei na cagada Mas peguei né Dá um cover aqui pra plantar Só o A Ai viado Tem um cara no A Ai eu vi Vi só o Tirde passando do seu lado Tem dois 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 Os dois daqui ó Um passou pra ai É pro seu outro lado Acabou essa partidazinha ai ó Partidazinha Caralho Que dourada de som né Caralho Na hora Passou agora Ah tá Agora que eu entendi hein Você e eu Podicionar igual aí Tem um cara na casinha da 1 Casinha da 1 Na casinha da 1 Ah não cagou Eita Olha o que eu tô falando cara O boludo tá com cento e tanto Aí esquerda tu Ah Caralho Eu acabei mano Cê ta vendo lá Que ele tá com cento e tanto de ping Mas parece que tá normal pô Cê vai trocar com ele Ou cê aparece primeiro do que ele Assim Te vê primeiro Quando cê vai entrar Porque pra ele favorece Tá entrando com os tiros Cara também Vamos fazer o B lá Com o B deu certo Psic Eu vou ir por cima dessa vez Eu vou ir por cima dessa vez O amiguinho tá lá na frente Sai Guilo Mas nem ele parou por isso saiam cartaz recuou um e te viu online agora tá nas mãos de rosa essa partida aposta lá no canal mora lá então aqui está a vida efe efe cuidado enviado sentou uma da esquerda efe experiência ai cadê a porta efe seu seu braço aí calma aí o outro lá em cima do bom tem um meio e passou para sua esquerda em baixo baixo então na sua esquerda defusão a a o 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